E nós vimos na edição de ontem belas imagens da chuva de meteoros Perseidas. Ela atingiu o pico no último final de semana e foi especialmente observada pelos moradores do hemisfério norte do planeta. Mas essa não foi a última chuva de meteoros deste ano. Vamos dar uma olhada agora no calendário para as próximas chuvas de meteoros. Vamos ver. A chuva de meteoros Perseidas ocorre todo ano, nesta mesma época de agora, quando a Terra passa pelo caminho das partículas do cometa 109P Swift-Tuttle. Ela atingiu o pico entre sábado e domingo, dias 12 e 13 de agosto, e foi especial para os observadores do hemisfério norte da Terra. Perseidas abriu o segundo semestre do calendário de chuvas de meteoros em 2023. E mais seis belos eventos ainda vão acontecer este ano. Com atividade entre 10 de setembro e 20 de novembro, a chuva de meteoros Taurix é a próxima da lista. Uma boa visibilidade dela por aqui no Brasil será no pico de 10 a 11 de outubro, com previsão máxima de cinco meteoros por hora. Um pouco mais movimentada, a chuva de meteoros Orionidas estará ativa de 2 de outubro a 7 de novembro, com pico de 21 a 22 de outubro. A previsão máxima de meteoros por hora deste evento é de 25. Já em dezembro ocorre a mais espetacular chuva de meteoros prevista. A Geminídeas é maior que a Perseidas, com atividade de 4 a 20 de dezembro no hemisfério norte, mas com boa visibilidade daqui do Brasil. No pico esperado de 14 a 15 de dezembro, a previsão máxima será de 120 meteoros por hora. Em olhardigital.com.br, você encontra a lista com as próximas seis chuvas de meteoros esperadas para este ano, dias em que cada uma estará ativa, taxas de meteoros por hora e dicas de como observar melhor cada evento. Vale a pena conferir. Em meio aos mais diversos riscos de apagões, é possível que a gente acabe até se perguntando, não é? O que aconteceria no mundo com o fim da internet? Pois é, será que viveríamos uma espécie de apocalipse? Vamos acompanhar na reportagem. A internet já é parte essencial das nossas vidas. Usamos ela para falar com os amigos e familiares, para estudar, trabalhar, fazer compras e até para nos divertir. Agora, imagine um caso hipotético onde ela chegasse ao fim de vez. Como a humanidade reagiria? Podemos ter uma ideia disso quando nos lembramos que estar conectado é ter acesso a informações de todo o mundo, praticamente quase em tempo real, tanto por aplicativos como o WhatsApp, como pelas redes sociais e pelos sites de jornais. Nos estudos, a internet é muito usada na hora de fazer pesquisas sobre alguma matéria ou para aprender coisas novas. Já no trabalho, o home office é a maior prova de como a rede permite agilizar processos e aproximar escritórios, por exemplo. Comprar em lojas digitais, serviços de streaming, transações bancárias, enfim. A internet está realmente na rotina da humanidade, na esmagadora maioria das situações. Então, o fim dela seria o mesmo que o fim de quase tudo. Na economia, bancos digitais seriam extintos. Grandes varejistas teriam que repensar a forma como trabalham hoje. As contas de governo se transformariam em um verdadeiro caos. Na educação, voltaríamos a usar apenas livros físicos ou apenas arquivos que tivessem sido salvos em sistemas físicos de memória. De repente, o ensino à distância funcionaria apenas por carta, com tudo voltando a ser impresso. A televisão voltaria a ser a grande influência cultural que já teve um dia. Assim como o rádio. Não só a parte de entretenimento seria completamente modificada, como o jornalismo iria se reencontrar com os jornais de papel, revistas e por aí vai. No site do Olhar Digital, você encontra um debate mais completo sobre essa hipotética situação, comentários de especialistas, estimativas de perdas financeiras com o fim da internet e muito mais. Acesse e confira. E aproveite a conexão. E aproveite a conexão.